O quanto você conhece sobre a história do nosso continente? Oferecer um olhar aprofundado sobre a história das Américas para diminuir o desconhecimento dos brasileiros em relação aos demais países do nosso continente é o objetivo de um podcast criado por professores de universidades e institutos federais que se uniram num projeto de extensão interinstitucional Batizado de Hora Americana, desde junho o podcast vem trazendo quinzenalmente especialistas para discutir temas tão atuais como a organização política dos negros nos Estados Unidos o impacto das epidemias sobre os povos indígenas ou as bases históricas do fascismo e do antifascismo uma prova de que nem sempre falar de história é falar do passado Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas E pra gente saber mais sobre essa iniciativa eu converso com os professores Caio Pedrosa da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri em Minas Gerais Luiz Calil da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e Valdir dos Santos Júnior do Instituto Federal de São Paulo Além da aluna de mestrado em História da Unicamp Mariana Adame, que também participa desse projeto Pessoal, muito obrigada pela entrevista Queria que vocês começassem contando pra gente o que motivou vocês a criarem esse podcast Hora Americana Eu conversei com o Calil e a gente foi montando o grupo Chamamos o Valdir, depois chamamos o Rodolfo, que não está aqui presente Rodolfo Santos, que é do Instituto Federal de Minas Gerais E montamos esse projeto Pra tentar trazer um pouco mais de conhecimento pra essa área Que às vezes fica um pouco de fora da divulgação histórica Você olha pra outros podcasts, pra sites de história A área de História da América tem sempre um espaço menor nesses lugares E de alguma maneira existe pra vocês, você acha que é uma razão pela qual os brasileiros são aparentemente mais alheios à história e à cultura dos demais países do continente? De onde vocês acham que vem isso? Bom, tem várias hipóteses, é muito difícil cravar uma resposta, mas desde muito cedo o Brasil tem uma relação de distanciamento em relação ao resto da América Seja pela questão da língua, pela questão colonial, Portugal ao invés da Espanha Mas você também tem alguns momentos marcantes de distanciamento, como por exemplo, no século XIX, quando o Brasil se torna um império E o restante da América se torna basicamente repúblicas Então o Brasil acaba se contrapondo Construindo um discurso de que nós somos mais estáveis, mais pacíficos Em oposição aos nossos vizinhos que estão em guerra Que estão o tempo inteiro com revoluções, revoltas Mas essa relação, ela vai flutuando ao longo do tempo, você tem em alguns momentos proximidades Mas a ideia é sempre de um Brasil de costas pra América Então o programa vai tentar justamente fazer o contrário Não vai ter nenhum episódio de história do Brasil Então a ideia é sempre tentar mostrar a história da América E como o Brasil está inserido nela e não de costas pra ela Que é o que é mais comum a gente ter na internet, nos textos, nos textos comuns, posso dizer assim Mas depois eles apostaram nos imigrantes contratados E aí eram populações da Índia, a Índia dominada pela Inglaterra Populações da Indonésia, que era dominada pela Holanda Que eram regiões até populosas, a Índia já era uma região populosa no século XIX Então eles tiravam de lá esses imigrantes E um processo muito análogo à escravidão Vocês têm buscado fazer conexões bastante interessantes Entre os temas abordados e assuntos que estão na ordem do dia Queria que vocês fizessem um balanço dessas primeiras edições E também falassem um pouco dos planos de vocês aí pela frente nesse projeto Eu penso que essa é uma preocupação grande nossa Pra que a história das Américas de maneira geral A gente falou de América Latina aqui Mas nosso programa também tem episódio sobre os Estados Unidos Aliás, o primeiro episódio sobre os Estados Unidos Pra que a história das Américas não fique parecendo algo completamente descolado Ou do Brasil ou do presente Acho que uma das nossas grandes preocupações é Que a história das Américas seja mostrada como algo Que tem muita relação com o que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje E que tem relação com o Brasil Então acho que a escolha de alguns dos temas desses primeiros episódios que nós lançamos Ela tem muito a ver com temas que estão na ordem do dia Nós vamos ter nos próximos meses episódios sobre relações de gênero História das mulheres São temas importantes pra história das Américas de maneira geral Mas são temas importantes pra história, pra compreender o mundo E essa eu acho que é uma preocupação muito grande nossa pra pensar as pautas A Hora Americana, pessoal, foi lançada em plena pandemia E além dos desafios de manter um projeto entre diferentes instituições Não estão assim tão próximas Que eu imagino que já deve haver esse desafio Também imagino que deve estar sendo um desafio organizar as várias etapas E os integrantes, porque não são só vocês que estão participando Existem alunos também Queria saber como é que vocês têm lidado com isso Porque além do podcast em si Há todo um trabalho muito bem feito aí com as redes sociais Com o site Queria que vocês comentassem um pouco a respeito disso A gente tá cada um em uma cidade Então pra começo de conversa a gente não se encontra E foi uma coisa que os meninos até comentaram Talvez se não estivéssemos em pandemia e distanciados A gente pensasse que todo mundo deveria estar junto Pra conseguir tocar esse projeto Mas como a gente foi tendo que inserir no nosso cotidiano Essas relações à distância Isso criou uma aproximação E permitiu que as entrevistas também fossem pensadas Com pessoas diversas E até mesmo essa divisão de trabalhos Funcionasse com a distância O Caio, o Valdir, o Rodolfo e o Calil fazem as entrevistas Cada um da sua casa e com o convidado Gravam então por programas e editam E eu e a Isabela Cássio Que é uma aluna da UFVJM Ela também cuida das redes sociais comigo Então a ideia é que eles produzem o programa Mas a gente também produz conteúdos relacionados As redes sociais não servem só como plataforma de divulgação Mas a cada quinzena a gente posta textos, vídeos Que complementam e aprofundam esse debate Criando uma relação com os ouvintes Mas também aumentando esse repertório Como o Caio comentou Com entradas pela música, por livros, filmes Sugerindo pra que as pessoas possam ter contato E conheçam assuntos relacionados àquela temática Que a gente elegeu pro episódio Bom, além de você, que é mestranda da Unicamp O Caio, o Luiz e o Rodolfo Fizeram parte ou toda a formação acadêmica Aqui na Unicamp Vocês já se conheciam antes? Foram contemporâneos aqui em Campinas? Contem um pouquinho sobre esse encontro de vocês Somos de cidades diferentes A Unicamp foi o lugar em que quase todos nós nos encontramos Por coincidência, são quase entradas numa escadinha O Rodolfo entrou na Unicamp em 2001 Na graduação em História Eu entrei em 2002 E o Caio entrou em 2003 E também, na nossa pós-graduação A gente acabou tendo contato, por exemplo, com a Mariana Que ela teve, não sei se o prazer ou não De ter aula comigo e com o Caio Nos cursos que nós, enquanto fazíamos o doutorado Acabávamos participando na graduação E aí, acaba sendo, na verdade, os frutos que partem da Unicamp Legal, então Muito obrigada pela entrevista, pessoal Desejo aí muito sucesso e vida longa à Hora Americana E parabéns pela iniciativa Obrigado Lembrando que se você se interessou Em ouvir esse podcast Basta procurar por Hora Americana No Spotify ou no YouTube Ou então acompanhar o projeto Nas redes sociais Antes da entrevista, porém Vamos com o Valdir Que tem uma dica cultural A respeito desse assunto A dica cultural de hoje É um dos grandes clássicos Da literatura latino-americana do século XX E um dos principais livros Da história da literatura paraguaia Eu Supremo Considerada a obra-prima Do romancista Augusto Roabastos Publicado em 1974 A dica cultural de hoje A dica cultural de hoje